Está empolhendo as forças, está esticando o papo. Tudo bem, poluído? Graças a Deus. Que cara! A mesma de sempre. Nunca foi melhor e nem pior. Mas logo hoje... Por quê? Hoje é um dia igual aos outros qualquer. Já vi tudo. Você não está sabendo que foi aprovada a lei do divórcio? E o que é que eu tenho com isso? O que é isso, poluído? O povo todo está vibrando. Só você está assim. E eu vou vibrar com o quê? Ah, só nem sei o que é. Bem, eu explico. É uma lei que vem favorecer as pessoas que se amam. Nosso caso, por exemplo. Agora você já pode deixar a sua mulher e casar comigo. Ah, vai, tanta batata. Muito obrigado pelas galinhas que a senhora me mandou. Ela não precisa agradecer. Bom dia, senhor delegado. O doutor delegado. Tem um homem morto lá no espigão. Pelo jeito, deve ser o camarão. Aquele empregado da dona Dionísia. O kadro. É um homem morto. É um homem morto. Ah, nada. Amém. Assassinário Camarão, começou a tragédia na nossa cidade. O fim de sem vergonha é esse mesmo. Tanto fez que até encontrou. Pena que não deixaram ele pra mim. Fala baixo, só o delegado. E eu tô com medo do delegado. Eu falo na cara dele mesmo. Quer ver? Ei, seu delegado, até que enfim estão limpando a cidade, né? Morte dura, hein? Morrer furado desse jeito. Nesses casos, o Zé Antônio teve mais sorte. Porque o Zé Antônio deitou, dormiu. No outro dia acordou e tava morto. Quando acordou, né? É. Vocês fiquem aqui, que vou falar com a dona Almirinda. Hermana milhões de nomás,promis para o seu elemento. Dona Merinda! Dona Merinda! Oi, seu delegado! Ai, o senhor veio me ver! Ai, que satisfação que o senhor está vedando! Como vai, Dona Merinda? Bem, seu delegado, eu agora estou tomando uns remédios que parece que eu voltei para os meus 18 anos. Parece bem que eu estou com fogo. Isso eu tenho certeza que não dá. Dona Merinda, a senhora já sabe que assassinaram o camarão? Não. Ai, mas que coisa boa, não? Ai, 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 ai. Malberto, é que é perto de sua casa mesmo. A senhora ouviu alguns tiros por aqui? Não, capaz. E depois eu não escuto bem nos ouvidos, sabe? Porque é o drummo de bruxo. Mas a senhora não ouviu nenhum barulho estranho? Ai, seu delegado, eu não escutei nada, eu não vi nada, eu não sei de nada, então, eu não posso falar nada, não é? Ah, vamos embora daqui. Oi, minha menina. É? Mas o que será que o camarão estava querendo aqui perto da sua casa? Eu sei lá, esse homem sempre gostou de mim, a gente sabe lá as coisas. Oi! Minha menina, o que é isso, minha menina? Vai me dizer que a senhora ainda... ainda contribui. Oi! 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 Ai, que pagodeiro, meu! Oi, eu conto essas coisas para você, que você é da minha família. Eu estou com 86 anos, mas eu estou me sentindo agora tão bem, eu estou com um corpinho de mocinha. As minhas pernas precisam ver, as carnes estão firmes, põe a mão, põe a mão homem para ver, põe a mão para ver. Até logo minha querida. Não vai embora, homem, tem outras coisas para mostrar. Eu não quero ver mais nada, vai, planta batata, tchau. Vem cá, bobo, vem cá, que eu quero te mostrar os retratos de mocinha, ó. Vai ser difícil esclarecer o crime, mas às vezes o acaso intervém e ajuda a justiça. Isso é verdade. O maestro delegado, já descobriu alguma coisa? Não, já se passaram 30 dias e até agora nada, mas estamos averiguando. O senhor que deve ser advogado também, sabe aquela história do divórcio que nós estávamos conversando outro dia? Espera aí, o advogado é meu patrão, aquele barbudo. Mas o que é que tem o divórcio? Eu sei que o barbudo é que é o advogado, eu até encrenquei com ele. O divórcio? O divórcio está virando a cabeça de todo mundo aqui. Até a dona Dionísia, ela já começou com o negócio de querer engastalhar comigo aí. Por que você não aceita? Ela é rica, bonitona. Tá bom. É, poluído, você casa com ela, com o tempo você se acostuma. Ah, quer dizer que está certo? Claro! Amanhã prepare um cafezinho que eu vou lá na sua casa. Pode ir. Vou pedir a sua mulher em casamento. Olha, você para com isso e não tem medo do xadrez, ouviu? Ah, está vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. É de manhã vou trabalhar.